A gente trabalhou bastante durante o ano, tivemos um pouco de dificuldade em encontrar o acerto do carro, nossa performance não foi tão positiva assim, a gente terminou o ano passado muito bem, acho que o poder de reação da equipe foi super importante e agora está podendo disputar a pole mais uma vez, disputar vitórias. Quando acabou o Q2, eu recebi a bandeirada em segundo ali, meio segundo atrás do tempo do Gabriel, eu falei, acho que nosso lugar é aqui, talvez se o Gabriel cometer algum erro na volta, pode ser que a gente tenha a chance. Infelizmente acabou acontecendo com ele, a gente não deseja isso para ninguém, mas obviamente nossa única chance de estar na pole hoje era se o Gabriel cometesse um erro, porque realmente ele estava muito forte aqui em Santa Cruz. Estando ou não, acho que na disputa do título, a gente sempre foi muito guerreiro, sempre correu atrás do resultado e a gente vai tentar sair daqui com chance do título. Tchau, tchau.